Senhoras e senhores, finalmente a tão aguardada DLC de Cuphead está entre nós. E eu posso garantir pra vocês que se trata de uma das melhores coisas que eu já joguei nesses últimos anos. E mais difíceis também. Porém, o que vocês provavelmente ainda não sabem é que existe um chefe secreto escondido dentro desta DLC. E aí, ficou curioso pra saber como acessá-lo? Então já deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito e vem comigo que eu vou te ensinar agora. Bom galera, então vamos lá. Pra acessarmos o chefe secreto, precisamos fazer alguns passos que são bem específicos e que podem passar despercebido aí pra muita gente. A primeira coisa que precisamos ter é de uma moeda. Caso você não tenha nenhuma, existem duas formas bem fáceis de se conseguir a grana. A primeira delas você só pode fazer caso já tenha derrotado o demônio no jogo original. Logo quando você chega de barco na quarta ilha, que é onde se passa toda a DLC, tudo que você precisa fazer é falar com o entregador de jornais em frente à padaria. Ele vai te parabenizar por ter deixado o mundo melhor e com isso você receberá três moedas de graça. Mas caso você ainda não tenha derrotado o demônio, tem uma outra moeda bem fácil de se pegar. Mas toma cuidado porque ela está bem escondida no mapa. Existem duas maneiras de você acessá-la. A primeira delas é passando por trás das casas no lado esquerdo superior desse mapa, como vocês estão vendo aqui no vídeo. E a segunda delas é passando por trás da caixoeira que fica ao lado do cemitério. Seguindo qualquer um desses caminhos secretos, quando você chegar próximo de algumas montanhas, é só você apertar o botão de interagir e garantir a sua moedinha. Feito isso, você precisa ir direto lá pra loja do Gaguinho Agiota pra comprar um item necessário pra acessar o chefe secreto, a Relíquia Quebrada. Uma decoração simples de origem desconhecida. Ela custa somente uma moeda, então é só você comprar, equipar o item e voilá. Podemos partir pra próxima parte. Agora você será obrigado a derrotar dois chefes aí da DLC, que no caso é o Monte Turrão e o Gelaldo, o Mago. Ambos os chefes se encontram um do lado do outro, e você precisa derrotá-los aí pra liberar o caminho até o cemitério, que é onde a gente vai fazer a mágica acontecer. Então dá um pau nesses dois otários e vamos que vamos. Muito que bem, feito isso, você deve seguir o caminho recém-liberado para que você consiga finalmente chegar ao cemitério. Lá dentro você encontra um fantasma extremamente suspeito, investigando algo. Ao falar com ele, rola esse diálogo aqui. Saudações, jovem! Estou caçando mistério, mas não sei como progredir. Aquela competição, um artefato quebrado, esse cemitério sinistro, sentir poderosas energias astrais nesses três lugares. Deve haver algum tipo de ordem e método para isso. Bom, com essa dica você deve ter uma ideia do que fazer, certo? Basicamente, o que acontece é o seguinte, galera. Nessas lápides ao lado do fantasma, existe uma combinação secreta que você precisa acertar. Com exceção da lápide do meio, quando você interage com ela, sai um fantasma lá de trás. E quando você revela três deles, o último diz que você errou e eles vão embora. Agora você deve estar se perguntando, qual é a sequência correta, certo? Pois bem, essa é uma ótima pergunta. Seu próximo passo agora é voltar para a parte superior do mapa, até você encontrar três alpinistas em cima de pódios. Temos o primeiro, segundo e terceiro lugar. Ao interagir com eles, os diálogos te darão dicas da ordem correta das lápides. E essa, senhoras e senhores, é a parte onde todo mundo quebra a cabeça. Pelo que eu verifiquei, parece que essa ordem muda de jogo pra jogo. Ou seja, eu não posso chegar aqui e dar uma combinação exata pra vocês, porque muito provavelmente, a combinação correta de vocês será diferente da minha. Dá uma olhada nisso. Sabia que era pra virar à esquerda, baixei a bola depois desse segundo lugar. Ok. Da próxima vez são eles que vão olhar pra cima e direto. Direito, sem me zombar. Eu venci como era o meu direito. Agora presta atenção na live do Alan. Dois zeros à esquerda, acima de mim não tem ninguém. Segundo lugar, bom, ainda posso olhar o bronze de cima. Por fim, dá uma olhada na live do Pai Troll. Posso ter ficado em segundo, mas garanto que fiz tudo direito. Eles ganharam, mas não tinham direito. Baixaram o nível da competição. Só vejo dois zeros à esquerda, acima de mim não tem ninguém. Viu só? Cada pessoa tem uma ordem diferente de acesso a esse chefe misterioso. Porém, pra dar uma ajuda, tenham em mente os seguintes fatores. O primeiro deles é que você sempre deve partir da lápide do meio, a única que não é interativa. Ou seja, independente de quem estiver te dando a dica, você sempre deve partir da lápide do meio. Segundo, a ordem correta é de acordo com a posição de cada alpinista. Ou seja, o primeiro lugar te dará a posição do primeiro fantasma a ser descoberto. O segundo lugar te dará a posição do segundo fantasma. E o terceiro, bom, você já entendeu, né? Terceiro, se as dicas ficarem muito confusas, tenta trocar o idioma pra inglês e fale com os alpinistas novamente. Dessa forma, a posição de cada fantasma fica bem mais clara. Pois eles te dão instruções muito mais específicas, como por exemplo, right up, left down, entre outras. E isso vai fazer com que fique muito mais fácil de você desvendar aonde diabos estão esses fantasmas. Lembrando que up é cima, down é baixo, left é esquerda e right é direita. Bom, agora é com vocês, galera. Boa sorte com isso. Eu pessoalmente demorei um tempo até entender a lógica dessa bagaça. E isso junto com a galera que estava assistindo enquanto eu jogava ao vivo. Eu tô vendo o chat, mas cada um tá falando um número diferente, aí fica difícil, pô. São 49 senhas, mano? Vou ter que trocar a senha do canal de novo, porra? É muita senha que vocês estão botando aqui, velho? 673. Eu não entendi porra nenhuma da lógica. Quando você finalmente conseguir acertar a ordem, o último fantasma irá comemorar e uma luz sairá da lápide no meio. Ao interagir com ela, o jogo pergunta se você quer tirar uma soneca. E ao fazer isso, o tempo do jogo se quebra por completo, como vocês estão vendo aí, e o chefe secreto finalmente aparece. Sim, você não está vendo errado. Se trata do esqueleto do diabo, feito lindamente de massinha, observando você ao fundo aí nos mesmos moldes do esqueleto do clássico Golden Axe. E agora a sua missão é derrotar esses dois anjos barra demônios. Essa é de longe uma das batalhas mais criativas e complexas de todo o jogo. A estratégia é a seguinte. Toda vez que você olha pra um dos anjos, ele vira um demônio. E todos os ataques, incluindo aquela enorme parede de fogo, passam a te acertar. Ou seja, quando você ver que algum ataque está vindo em sua direção prestes a te acertar, basta você virar de costas para que você fique seguro. Parece bem fácil, né? Só que o grande detalhe é que ambos os lados te atacam o tempo inteiro. Ou seja, tudo depende dos seus reflexos aí nesse chefe. Pessoalmente, a estratégia que mais funcionou pra mim foi de usar a Senhora Itacalice e abusar do seu poder de rolar. Pois isso te deixa imune por um bom tempo enquanto você está fazendo essa animação. Com isso, eu consegui facilmente escapar de todas as paredes de fogo enquanto focava em acertar o chefe com a arma torcidinho. E eu fui mantendo essa estratégia até o chefe finalmente ser derrotado. Nossa, isso foi muito lindo, cara! Isso foi muito lindo, irmão. Nossa, que maravilhoso, cara! Puta que pariu! Caralho! Sem comentários. Eu vou me limpar e já volto. Ao sair da batalha, o fantasma investigador te parabeniza. Será possível? A lendária relíquia amaldiçoada que acreditava se estar perdida finalmente despertou? Eu já vi escritos que dizem que ela abomina a bravura. Quanto maior o perigo, mais mal será varrido. O que será que isso significa? Meu pau no teu ouvido. Talvez seja isso. Após esse diálogo, ao verificar o seu estoque de relíquias, você verá que a relíquia quebrada se transformou na relíquia amaldiçoada. E ao equipá-la, você libera um poder obscuro e extremamente desafiador. Espera aí. As armas ficam trocando. Acabei de perceber, velho. Toda vez que você para de atirar, a arma troca. Meu Deus do céu. Olha a vida. O quê? Eu tenho um de vida? Eu tenho um de vida? O bicho colocou o aspirador de pão no meu rabo. Pois é, definitivamente uma bela recompensa, né? E caso você aí consiga derrotar todos os chefes do jogo original e também da DLC com essa relíquia equipada, bom, aí já é um assunto pra outro vídeo. Bom, galera, esse foi então o bizarro chefe secreto de Cuphead The Delicious Last Course. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Foi útil pra vocês? Vocês conseguiram dar um pau naquele tinhoso? Eu honestamente espero que sim, tá? Mas aproveitem esse momento aí pra deixarem aqui embaixo nos comentários as suas opiniões a respeito desse vídeo, que deu um pouco mais de trabalho do que os vídeos que vocês estão acostumados a ver aqui. Novamente, deixem um like e se inscrevam aqui pra não perderem nenhuma novidade, até porque eu tenho muito mais coisa de Cuphead pra trazer aqui pra vocês, beleza? Dito isso, galera, eu vou me expedindo por aqui e a gente se vê na próxima, ó. Beijo pra vocês, valeu, falou, até mais, é nóis. E cuidado onde vocês tiram uma soneca. Tchau!